Eu não gosto de todo o fote não, não sou que nem cudo não Quanto boi mais magra é que eu gosto, porque eu gosto de fazer meu nome É, eu gosto de boi gold, quem gosta de boi gold e boi fote é matador 21 divulgações, sempre com as novidades da vaquejada E dessa vez, com fanatismo ou lucidez Deixe sua opinião, quem levaria melhor o boi surubim O vaqueiro Júnior Latércio montado no saudoso e eterno dieto frio Marinho, esse boi surubim, isso não é boi não, isso é um catito de boi Isso é vergonhoso, os caras novos, os peitos não cabem dentro das camisas estufados Tudo aboialado, só o rebanho de peru de granja Nunca um homem pegou no rabo desse cachorro, isso é um cadelo Eu boto esse cachorro no chão, de culpa acima, montado no burro Eu não quero nem cavalo, é vergonhoso O cara que diz que é o vaqueiro correr atrás de um cadelo desse botando no chão Meu nome é pronto, a linha aí pra ele correr essa porqueira Eu vou daqui de a pé, não vou nem levar o carralho pra derrubar esse cachorro E tu sai porque eu lá te moro É isso aí, vaqueirama, pra não perder o embalo É desse jeito que eu canto, é desse jeito que eu falo No papapá da porteira, na farra da bebedeira e no galope do cavalo Simbora, vaqueiro E o Alec, meu amigo, rapaz, vou não, Alec, vou não Não dá pra tirar aquele boi agora, não Alec, aquele boi é ruim, Alec O caba do Raio tava botando no Raquil pra tá dando rabalha no Lator, não O boi é danado, o boi é danado O vaqueiro Júnior Lateste, como ele acabou de falar Não pretende correr o boi surubim Alegando que não tem montaria adequada no momento para desafiá-lo, boi Eu queria ver esse Eu queria ver esse aqui no rabo do boi surubim Pra ver se eu não arrancar os pinhaços dele bem no tronco Olha aí, ó Olha ali, ó Aqui eu duvido Aqui, ó, a grossurinha do bracinho do nego Que força não Não, 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 o coronavírio tá com uma molesta Nem a máscara da gente, eu não vou nada, eu vou sair daqui nada É duas coisas que estão me assombrando hoje É o coronavírio e esse boi Não, não, não. E assim ficou pronto Não, 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 não Não, 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 não A Lula do Brasil Você tá me achando com cara de quê? 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 Você tá me achando com cara de quê?